Vamos fazer uma farofa muito rápida e deliciosa Aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de óleo E já coloco a cebola e junto já coloco a cenoura Aqui eu coloquei tudo junto, o cheiro verde está aqui Mas eu vou esperar um pouquinho antes de colocar ele Então eu deixo aqui refogando alguns minutinhos Uns dois minutinhos é o suficiente Cuidado para não queimar Aqui eu tenho carne frita Aqui era bife e aí eu cortei as tirinhas e fritei Está vendo? Agora eu vou passar tudo no liquidificador Aqui do lado que está fervendo é a galinha com quiabo Que eu também já gravei e está aí no canal, está bom? Aqui já refogou os dois minutinhos que eu falei Eu vou colocar o coentro No liquidificador você coloca só a carne, nada mais E agora é só bater Então você bate um pouco e aí desliga, mexe com a colher, com a concha e bate de novo até triturar tudo Pronto, depois de triturar você vai colocar a carne aqui, junto com a cenoura Eu vou tirar tudo aqui, vou usar uma colher porque a concha não vai lá na parte de baixo E deixa refogando aqui Pronto, já deixei refogar aqui ó, bastante Uns cinco minutos mais ou menos, sempre mexendo para não queimar E agora eu posso apagar Desligar aqui o fogo e colocar farinha A farinha você coloca a quantidade que você quiser Ah, estou usando a farinha pronta Estou usando esse restinho aqui ó, mas já abri aqui o outro pacote Ó, essa daqui Colocar mais um pouco Pronto E agora é só misturar tudo E pronto